Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai falar do jogo survival horror mais hypado de 2022, eu tô falando The Callister Protocol, mano, o negócio é estilo Dead Space, pra quem nunca jogou, eu confesso que eu só joguei o 2 e quem virou pra mim o resto foi o meu amigo, enfim, então eu só joguei metade, ou melhor, metade até um pouco mais da metade e o final eu vi ele jogar porque eu não conseguia passar. Enfim, dito essa revelação bombástica, a gente vai falando então do The Callister Protocol, mano, que tá pra sair, se eu não me engano, 2 de dezembro, eu vou mostrar pra vocês o que sair um pouco da Gamescom, mano, falaram muito se é um novo trailer, vou mostrar o trailer, vou falar, então não esquece, vai deixando teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o likezão e se inscreve aí, pede mais, mano, Rafa, traz cobertura disso, Rafa, traz desse jogo, traz esses negócios, que a gente gosta. Enfim, então não esquece, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, enfim, gente, vou mudar a tela aqui e a gente vai falar desse jogo, inclusive, se você quer comprar gameplay, comenta aqui, mano, eu sou cagão, mano, eu confesso, sou cagão, mas quem sabe a gente traz. Então, vamos aqui rapidão, já estamos aqui, ó, The Callister Protocol, novo trailer de gameplay é revelado na Gamescom, lembrando que eu tô falando do site IGN Brasil, então quem quiser ver completo a reportagem, só pesquisar aí, mano, é dos mesmos criadores de Dead Space, por isso que é muito semelhante. Foi um destaque, né, a gente sabe do State of Play da Playstation e saiu agora na Gamescom, mano, tipo um baita painel, um negócio, sim, várias atrações, enfim, vamos lá, saiu, ó, da distribuidora Crafton e da desenvolvedora Striking Distance Studios, são responsáveis, então, por Calisto, né. A lua de Júpiter, The Callister Protocol é um grande gamer de terror e sobrevivência, melhor, meu Deus, The Callister Protocol é um game de terror e sobrevivência ambientado no ano de 2320, o negócio é um jogo futurista, né, considerado o sucessor espiritual de Dead Space, que é muito bom, nossa, mano, quando aqueles bichos saíam da janela eu falava, puta que pariu, mas, enfim, uma coisa, gente, que, enfim, vamos ler aqui, ó, Porém, eles precisam descobrir terríveis segredos que envolvem a construção, blá blá blá, seguiremos Jacob Lee, um detento da Black Iron Prison, quando um surto misterioso lança a Calisto no caos, Lee enfrentará seus medos mais sombrios para derrotar as criaturas sanguinárias que o perseguem, segundo Glenn Schofield, criador de Dead Space e responsável por The Callisto Protocol, o game visa estabelecer um novo padrão para o horror no entretenimento interativo Caralho, The Callisto Protocol será lançado dia 2 de dezembro de 2022 Com cópias para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, PC via Steam Mano do céu, eu preciso pra PC, mano, preciso jogar esse jogo pra PC E, ou Xbox, mano, já, já ajeitei meu Xbox aí, mano, mas pra PCzão, né Tá maluco Enfim, vou pedir pra distribuidora aí, como é que é mesmo? Eu esqueci Ai, a Strike in Dyson Studios, libera a chave pra nós, mano, fazer aqui aquele, aquela gameplay cagada de medo Enfim, ó, algumas imagens do The Callisto Protocol, mano, os monstros, cê tá maluco, velho Olha isso Cê tá maluco, deixa eu ver se eu abaixo aqui, ó Dá pra ver direitinho Caralho, mano Olha, nossa, gente, que gráfico lindo Gente do céu, já tô com medo, velho Eu tô vendo aqui uns pedaços de bicho Uns negos, uma cabeça aqui, sei lá, um cara, um corpo Isso aqui é um corpo, mano, cê tá maluco Vamos aqui, ó, cargando, legal, propaganda, legal, propaganda, tudo certo E, mano, olha esta bodega O cara já não tem uma maxilar, tá, cê, ó Tá ali com as tripas pra fora Tem uns tentáculos Aqui, ó, aqui provavelmente é a nossa barra de vida Lembra muito o Dead Space mesmo, o mesmo estilo Que eu acho muito legal Esse monstro aqui é o Capiroto Não preciso falar nada, que a gente vai ter que enfrentar vários, provavelmente Mas, enfim, gente, sensacional O que a gente quer ver é exatamente isso, ó Enfim, lembrando aqui, ó Declarece o protocolo é um futuro jogo eletrônico survival horror Desenvolvido pela Strike Distance Studios E publicado pela Crafton Está programado pra ser lançado dia 2 de dezembro Blá, 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 como eu falei pra vocês Mano, a questão é O negócio tá cheio de notícia Impressiona com um novo sistema de mutações Agora eu tô entrando no Xbox Power O sitezinho também Só pra vocês verem, tá, gente? Cara, tem um sistema que foi mostrado, se eu não me engano, na Gamescom, ó Deixa eu ver se dá pra assistir aqui Bonitamente Olha aí, vai ter que tirar a música, ó Crafton Studios Peraí, mano, meu gráfico tem que estar no 4K, né? Olha isso, mano, isso é uma gameplay Cara, muito Dead Space Caralho, ele tem telecinética Cara, eu vou levar um susto Olha, vai pegar Ele vai Olha, uns monstros andando Caraca, moleque Eu não vou conseguir jogar esse jogo Olha ali Jesus Já era Picadinho Mano Esses jogos que é muito Como é que fala? Tem que ir na Na camuflagem Na manhosa Caraca, moleque Olha isso Me lembra Me lembra muito The Last of Us Essa parte do Do negócio Que ele tem que andar assim, tá ligado? Pegar os inimigos por trás Você tá maluco Mano E olha o sangue dos inimigos Na roupa dele Ó, tem outro ali Caraca Isso é um sistema de mutação Que eles estavam falando Se tu não mata o inimigo Ele vai começar a mutar Em tempo real Vai começar a sair Uns tentáculos Um negócio E ele vai se mutar Ó, esse aí é um exemplo Se eu não me engano Caralho Ó, não morreu Caraca, mas é muito fácil Dei matar, hein Caralho Ó, o bichão vindo Tem cabeça, moleque Caralho Pô, mas esse aí é um Deve ser um tipo Meu Deus Ó, tá se mutando, ó Começou sem os tentáculos Mutation, ó Mutação em tempo real, moleque Olha ali Caralho, mano Ele começa a arrancar Os pedaços Esse motor já era Ó, virou outro bicho Caraca, mano Sistema de mutação Muito top Em tempo real Oficial, mano Ó, Cinematics Vai ter provavelmente Algum boss Olha que legal, mano Provavelmente tem que desviar Alguma coisa nessa parte Ó, falei Tem uns pilar Que tem que desviar Que agonia Meu Deus Só de ver Já dá um Ai, tomou-lhe Quase Tomou-lhe de novo Meu Deus As mortes, galera Ai Ô, Youtube É fake, tá É fake, Youtube Enfim Pelo que eu entendi Também vai ter Várias cenas De gore, mano O cara prometeu Muito gore O mesmo criador, né De Dead Space Prometeu mais do que Mano, eles estão com Assim, ó Mutsang Que falou Vai ter vários tipos de morte Vários jeitos Que eles podem morrer Várias Cinematics O cara virou Mortal Kombat Com os Fatalities Só que Num jogo de survival horror Né, mano Então, galera Enfim Vocês puderam ver aí Com seus próprios olhos O negócio Tá insano Então não tenho o que falar Peraí Deixa eu só botar pra tela aqui Tela cheia Enfim Espero que vocês tenham gostado Mano Falei um pouquinho Nesse jogo Porque me hypou, mano Eu tava olhando a Gamescom Passou esse E uns outros jogos Eu fiquei tipo Caralho, mano Eu preciso jogar Eu tenho certeza Se eu não jogar Eu vou ver alguém A Lanzoca O MaxMRM O BRKSEDU Tem uns youtubers Foda bagarai Que vão trazer esse jogo Mas se Deus quiser Eu vou trazer ele Nem que seja meia hora De cagaço, mano Porque eu sou cagão, mano Eu sou cagão Uma livezinha jogando Comenta aí Vocês querem que eu traga Um jogo de terror assim Porque, mano Realmente Eu tenho coração fraco, mano Pra jogo de terror Eu prefiro lutinha Eu prefiro jogo feliz Mas, enfim Muito obrigado Quem chegou até aqui Fala Comenta aí, mano Se tu tá hypado ou não Pro The Pro Meu Deus Peraí que até errei The Calistro Protocol, mano Então, gente Muito obrigado Não esquece de me seguir no Instagram Arroba Rafa Não esquece de Então, gente É isso Valeu Falou E fui E fui Tchau 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 Tchau